O que é o Big Man? O que é o Big Man? Você vive atualmente? Eu estou viva! Eu sou Big Man! E vocês acabam de entrar no mundo de Big Man! Big Man! O Mundo de Bikman Bikman! Tudo bem. Não, não, não. Não se preocupe. Há espaço suficiente pra nós dois nessa roupa. Muito bom, pessoal. Chegou a hora das perguntas. Temos aqui uma pergunta de Henry Urbano, de Andame Elevado. Querido Bikman, qual pode ser a altura máxima de um prédio? Uh! Mas que bela pergunta! Ah, os arranha-céus. O homem construiu montanhas de aço e vidro. Cidades inteiras que cabem em um quarteirão. Aqui está o primeiro arranha-céu. O Home Insurance Building, construído em Chicago em 1855. Ele tinha incrível altura de dez andares. Então, Bikman, qual é a altura máxima que pode chegar ao arranha-céu? Bom, Liza, antes de responder a essa pergunta, temos de entender como são construídas essas maravilhas da engenharia. Oh, é fácil. Primeiro, temos de achar um lugar para construção. E se houver um outro prédio no lugar, é só derrubar. É um bom começo, Lester. Agora, temos de fazer a fundação, que é a parte do prédio que fica embaixo da terra. E, em outras palavras, antes de começar a subir, a gente tem de descer. Descer! Da mesma forma que a vela de um veleiro, a superfície do arranha-céu pega muito vento. Uma vela comum tem menos de 10 metros quadrados. E um pouquinho de vento pode levar o barco pelo mundo afora. Um arranha-céu normal tem muito mais superfície para o vento empurrar. Na verdade, durante uma tormenta, um arranha-céu tem muitas toneladas de força do vento tentando derrubá-lo. Se imaginarmos que o prédio é uma alavanca e que o chão é o fulcro, poderemos entender como o prédio utiliza o peso do chão à sua volta para evitar ser derrubado. Para maior apoio, muitos arranha-céus têm as suas fundações assentadas em leito de rocha firme. Assim, é como se a superfície terrestre fizesse parte das fundações. Então é essa a resposta, não é, Bikman? Se for possível construir fundações bem fortes, o arranha-céu pode ter a altura que a gente quiser. Bom, tem também uma outra coisinha. Sabe, agora vamos ver um outro fator que determina a altura de um prédio, que é... O esqueleto. Está pretendendo nos dizer que os prédios têm ossos? Sim, são ossos de aço. Antigamente, os edifícios eram construídos com pedras e tijolos. Mas as pedras e os tijolos são pesados. Se construirmos um edifício muito alto utilizando esses materiais, ele pode entortar e cair devido ao seu próprio peso. É por isso que o maior prédio de tijolos do mundo tinha somente 16 andares. Caindo! Mas uma estrutura de aço é 10 vezes mais forte que a pedra. E pesa somente um terço. Além disso, o aço é elástico. Os arranha-céus podem balançar até 3,6 metros durante uma tempestade, um vez de cair, como aconteceria com uma construção de tijolos. Então, se um arranha-céus for construído com estrutura de aço, não há limite para a sua altura. Vamos construir um arranha-céu! Construindo! Será que ela vai conseguir? Não vai conseguir nada! Vai nada, imagina! Ela não vai conseguir fazer isso! Os ossos dos arranha-céus são denominados colunas, traves e vigas. E os esqueletos de aço são construídos por homens destimidos. Esses trabalhadores enfrentam o perigo, a gravidade e os sanduíches gordurosos para montar essas estruturas a alturas incríveis. Parabéns! Parabéns! E acabou! Prontinho! Oh! Oh! Que arranha-céu legal! Mas não está um pouquinho arexado demais? Lester, isso aqui é só o esqueleto. Ainda temos de colocar as paredes. Antigamente, eram as paredes que seguravam os prédios. Mas, o que mantém o arranha-céu em pé é o seu esqueleto. Por isso, as paredes fazem o papel de pele. Laysa, vamos colocar as paredes. Colocando! As paredes mantêm as coisas dentro do prédio, como as pessoas, ar-condicionado e os filtros de ar. E mantêm determinadas coisas fora dele, como o frio, a chuva, burilhas apaixonadas. E desce o teto! Certo, Ney! Pode descer! Parabéns! O Empire State Building ainda é o prédio mais alto do mundo? Ha! Aquela coisinha! Já temos três prédios mais altos do que ele. Dois deles são as torres idênticas do World Trade Center, em Nova York. Tem a estarrecedora altura de 420 metros cada um. E em Chicago, onde venta muito, o Sedar Tower mergulha nas nuvens a uma altura de quase 443 metros. Tem 110 andares, e a sua estrutura foi feita com 76 mil toneladas de aço, que seria suficientes para fabricar 52 mil carros. Então, Réu e Urbano de Andame Elevado, você acabou de saber a razão que permite que a altura dos prédios seja quase ilimitada. E a seguir, vocês não verão o desafio do Pico. Não, não é agora! Não verão o desafio da Laysa. Também não! Nem verão o desafio do Lester. Então o que é? É o desafio do Fajuto. Não percam! Já já voltamos! Fiquem conosco, por favor! Bigman's World must now take a bigger break. And now, back to Bigman's World. Está na hora! É hora de aumentar o seu conhecimento com vocês, o vencedor da ignorância, o palatino do pensamento livre, o pilar da descoberta científica, o grande, o único, o Bigman! Você espeta, eu frito, e a gente dança um tango! Alguém aí sabe dançar um tango? É, estou com o cachumba! Aqui, aqui, essa cartinha bonitinha aqui embaixo, aqui, aqui! Temos uma de Rui Vaitoso e de Estética Total. Ele diz, querido Bigman, por acaso o seu cabeleireiro é o Edward Mons de Tesoura? Resposta, não, com certeza que não. Mas, o meu cabeleireiro usa um dos seus cortes de cabelo como modelo para cortar o meu. Pergunta! Podem parar! Eu quero lhes apresentar alguém. Lester, estamos no meio do programa do Bigman! Fecha essa boquinha, só vai levar um minuto. Com vocês, o monumental, ele... O frango faz chuto! Lester, isso não é um frango, é a sua mão. É, sim, parece uma mão, mas é um ator de primeira. Sinto muito. O Fajuto está apavorado. Fajuto pegando um táxi. Fajuto se olhando em um espelho. Lester, tira esse frango daqui! Olhe isso deles colocar um outro pássaro no programa. Oh, não se preocupe, Léo, esse pássaro é de mentirinha. Ainda bem. Pergunta! O que acontece se pegarmos um caranguejo por uma das pernas? Resposta, às vezes a perna pode se desprender e o caranguejo pode ir embora. E essa é a parte extraordinária. Uma nova perna volta a crescer no lugar da outra. Esse processo se chama regeneração. E se pegar a perna antiga e passar manteiga nela, o processo é conhecido como tira-coço. Obrigado, Fajuto. Pergunta! Por que é sempre a Laysa que faz todas as perguntas? Espere um minuto, Laysa. Pare de reclamar porque está na hora do... Desafio do Fajuto! Certo, Lester. Eu desafio você. a levantar esse cubo de gelo deste prato usando apenas... um barbante. Isso é bem fácil. É só amarrar o barbante no gelo. Pff, pff. É pistão, coisa parecida. Ei, amarrar não pode. Ah, tá certo, tá certo. Hum, deixe-me pensar. Cubo de gelo. Barbante. Não, não dá pra fazer. Hum, calma, rato. Não desista logo de cara. Olhe e aprenda. Primeiro, vamos molhar uma ponta do barbante. Ah, a sua água, Fajuto. Segure bem aqui. Sim, claro que posso fazer isso, Fajuto. Depois, colocamos a ponta molhada do barbante no topo do cubo de gelo. Assim. A seguir, vamos jogar um pouco de sal. Obrigadinho, Ney. De nada, seu Fajuto. Depois, esperamos dois minutos. Pronto. Já se passaram. Agora, quando eu puxo o barbante, olhe o que acontece. Uau! É algo inacreditável mesmo, Fajuto. Como você conseguiu? Como fiz isso? Corta, corta, corta. Chega, chega, chega. O que é isso? Ô, Lester, isso é ridículo. Chega dessa história de Fajuto. O nome dele é Fajuto. E ele pretende explicar para o nosso público como conseguiu fazer isso. E eu também estou curioso para saber. Lester, se você não sabe, então o Fajuto também não sabe. Porque você é o Fajuto! Bem. O quê? O que é? Preste atenção, o senhor sabe tudo. já deve ter visto que quando há gelo nas estradas colocam sal para elas não ficarem escorrecadias. Isso porque o sal abaixa o ponto do congelamento da água. Isso é verdade, mas é que você... Então o sal faz o gelo derreter. Quando polvilhamos o sal na pedra de gelo, ela começa a derreter em volta da ponta do barbante. O quê? O gelo derretido dilui o sal, então o ponto de congelamento começa a aumentar novamente. Então a pedra de gelo congela a água em volta do barbante. O barbante fica colado na pedra de gelo. E como você diria, padabim, padabam, a pedra sobe. Uau! Mas é absolutamente correto! Lester! Palmas pra ele! Oh, não! Fajuto! Fale comigo! O Fajuto foi embora. E a seguir, quem diria, vamos nos divertir utilizando um repolho. Vai! Estão convidados para realizar extraordinárias experiências químicas. Não vou embora. Big Man's World will be back in a flash. And now, back to Big Man's World. Estou desesperado por uma pergunta. Por favor, Liza, me arranje uma. Aqui temos um bilhete. é de Ana Explosiva de Misturas Surpreendentes. Querido Big Man, meus pais não querem me dar de presente um jogo de química. Fale com eles. Gostei do seu pedido, Ana. Esses conjuntos de química são barba. Mas, mesmo não tendo um, você pode se divertir fazendo experiências químicas em sua própria casa. primeiro lugar, você vai precisar de algumas substâncias químicas. Mas, Big Man, essa é a razão do pedido da Ana. Ela não tem um jogo de química, portanto, não tem substâncias químicas. Mas é claro que tem. Todos nós temos. Temos substâncias químicas espalhadas pela casa. Dentro da geladeira, no banheiro, no carro. Nosso corpo é formado por substâncias químicas. Quimicamente correto, minha caríssima comadre. Uma experiência divertida que pode ser feita em casa é testar as substâncias químicas para verificar se são ácidas ou bases. Legal! Não estamos falando disso. Ah, me diz comigo. prestem atenção. Os cientistas conseguem diferenciar esses dois tipos de substâncias químicas utilizando um... Indicador. Se for fazer algumas das nossas experiências, solicite a presença de um adulto. Siga todas as instruções e, sobretudo, tome cuidado. O que vocês devem saber sobre os indicadores é que as diferentes substâncias químicas fazem com que eles mudem de cor? É por isso que se utiliza um indicador ácido-base para saber se uma substância é ácida ou base. É... Big Man, eu sei que a pergunta que eu vou fazer é meio boba. Eu mesmo estou envergonhada, mas... É só descer o corretor e depois virar a esquerda. que coisa! Que fixação você tem por banheiro? Eu gostaria de saber o que é ácido e base! Essa não é uma pergunta boba, Liza. Os ácidos são uma família de substâncias químicas que têm um gosto azedo e... alguns deles podem causar queimaduras quando em contato com a sua pele. Mas isso não significa que você precisa experimentá-los ou tocá-los. Usamos ácidos constantemente para dar a partida no carro, para digerir a comida. As bases são outra família de substâncias químicas. E mesmo causando ardência se entrar em contato com a sua pele, essas substâncias podem neutralizar os ácidos. Quer dizer... Fazem com que eles deixem de ser ácidos. Para a experiência, vamos usar um indicador feito à base de repolho roxo. Atenção! E aqui está o nosso indicador feito de repolho roxo. Obrigado, Ney. Vamos colocar um repolho roxo em um misturador com um pouco de água destilada e depois vamos retirar o repolho. Agora olhem o que acontece quando eu coloco o indicador dentro destes packers de ácidos e base. Eu não sei nem por que você se dá o trabalho. Sem dúvida, o líquido vai ficar roxo como o suco do repolho. Presta atenção no que vai acontecer nos próximos segundos, Lester. E eu juro que o que vocês vão presenciar não utiliza nenhum truque fotográfico. Hum! Vamos lá? Hum! Hehehe! Parabéns! 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 Parabás! Olhem só! Olhem só! Quem diria! Como fez isso? Bom, eu fiquei tão emocionada quando eu vi todas aquelas cores... Não, não! Eu quero dizer como é que o Bikman faz isso? Muda as cores e tudo mais! Em cada um desses beckeres estão substâncias químicas que podem ser encontradas em qualquer cozinha. Vamos falar dos ácidos em ordem de acidez. Em primeiro lugar, o mais ácido, o vinagre. Depois, a vitamina C. Limão e soda. Suco de toranja. Ah, isso aqui é água. Nem ácida e nem alcalina. Agora, os alcalinos. Leite, antiácido, fermento e a substância mais alcalina de todas, o amoníaco. Cuidado! Cuidado! O amoníaco, por sinal, pode ser muito perigoso. Portanto, se vocês pensam em utilizá-lo, solicitem a presença de um adulto. Não o coloquem em contato com a pele nem com os olhos. E nunca, nunca pensem em cheirar. Fantástico! E ele fez tudo aquilo com substâncias que podem ser encontradas em qualquer cozinha. Então, o homem explosiva de misturas surpreendentes, não é preciso que seus pais comprem um jogo de química. É isso aí! Ai, 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 arrima! E esse aqui é sujo e nojento. E vocês podem fazê-lo no conforto do seu próprio lar doce lar. Nós voltaremos. Esperem no seu lar doce lar. Big Moon's World will be back after these messages. And now, back to Big Moon's World. Vejam só. O fermento em pó é uma substância base que existe em qualquer caso. Assim como o vinagre, que é um ácido fácil de se encontrar. Olhem o que acontece quando misturamos os dois. Eu sei o que acontece. Quando combinamos o bicarbonato de sódio do fermento com o ácido acético do vinagre, uma das coisas que conseguimos é o dióxido de carbono. é isso que produz todas essas bolhas. E olhem só, parecemos crianças. E agora vamos nos despedir. Até a próxima. No mundo do Big Man. Viva! Sabe, Léo, se o Polo Sul é nossa residência de verão. Certo. Por que não estamos queimados de sol? Faz tanto frio que não vamos nos queimar. Vamos ficar azuis. Ah, que bom. Passe um pouco de óleo de azular nas minhas costas, sim? Chega por hoje, tá legal? Hehehehe. Viva! 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 Viva!